Estou jogando Assassin's Creed Mirage, Mirage, é Mirage, Mirage que fala, tá? Sim. Mas, 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 mas acabou de soltar o vídeo e falar que tá jogando Spider-Man, eu sei, também tô. É os dois, ao mesmo tempo, na mesma plataforma. Eu sei, eu fico até mais ansioso, o coração tá batendo forte, eu estou jogando que nem louco. Mas, ó, tô jogando Mirage, né, isso que vocês estão vendo é o trailer gameplay da própria Ubisoft, né, porque, obviamente, eu não posso nem mostrar e nem falar nada, tá? Mas, né, de começar aqui agradecendo a Ubisoft pela oportunidade e conversar um pouquinho com vocês sobre a cobertura, porque, mano, meu trabalho está rendendo muito quando a gente conversa sobre as ideias de conteúdo. Então, no vídeo de Spider-Man, por exemplo, ou no vídeo de Cyberpunk, o pessoal vem, faz os comentários, manda as dúvidas. O Assassin's Creed Mirage é um jogo que eu já, vai ser um pouco mais complicado, um pouco mais complexo de gravar, porque a gente sabe que a galera traz aí algumas mágoas da Ubisoft, né, recentes. Então, pessoal, tem muita gente chateada, ao mesmo tempo que tem muita gente que, assim como eu, é muito apaixonado por Assassin's Creed e tá tentando não criar expectativa, mas tá criando, mano, é um ano difícil pra qualquer jogo sair, né, porque é um ano com grandes jogos. Enfim, então tá complexo a cobertura, eu vou falar um negócio pra vocês, é tensa, né, uma cobertura tensa, assim, porque, é, independente se eu gostar ou se eu não gostar do jogo, independente da minha opinião, independente do que eu achar, é, vai ter muita gente que vai ficar brava, né, é normal. Mas tudo bem, faz parte, segue o baile, eu tenho um compromisso com vocês que confiam no meu trabalho e por isso que eu tenho um plano de chegar aqui e ser o mais honesto, mais, é, 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 mais concreto possível sobre tudo que eu vou trazer deste game, tá? Ele é um jogo que tem uma narrativa, né, muito forte também, é, e eu sei que o pessoal se interessa muito pela história do game, mais uma vez, é um jogo que eu não estou planejando trazer muito da campanha principal, porém, eu estou pensando depois da gente trazer, talvez, debates ou links e tudo mais, porque o universo de Assassin's Creed é muito rico e muito legal da gente fazer isso, né, e ele tem todas aquelas mecânicas que a gente já conhece de Assassin's Creed, então, de exploração, de desbloquear coisas, né, não estou falando nada que a gente já não saiba, não estou falando nada da minha experiência de jogo aqui, só o que está sendo já previamente divulgado. Mas queria saber de você, você que está planejando acompanhar, jogar, curtir Assassin's Creed, ou mesmo você que gosta, mas decidiu não comprar porque você vai comprar outro jogo, ou enfim, mano, independente do motivo, como eu falei, eu sei que é um mês intenso pra caramba, e o fato de ser um mês intenso, eu acho que traz aí mais pessoas pra curiosidade sobre o jogo, sobre se vale ou não a pena, né, mas se a gente comprar todos os jogos bons desse ano, a gente teve que ter um orçamento de, o que, 6 mil reais, loucura, né, então, eu sei o quanto que é importante, dessa hora, a gente trazer um conteúdo interessante aí, e tirar dúvidas, e manter as pessoas interessadas no game, que seja pra ter uma promoção, enfim, mano, não sei o que vai ser, como eu falei, né, eu ainda não posso falar nada, não posso dar a minha opinião, não posso gravar nada, não posso mostrar nada, estou jogando no Playstation 5, e por que que eu só estou falando do Assassin's Creed agora, por que que eu falei do Homem-Aranha antes? Porque o embargo do Assassin's Creed já vai cair essa semana, tá, essa semana já cai, então, é o conteúdo que eu tô tendo que dar uma forçadinha, dar uma coxadinha, dar uma acelerada, foi tempo o suficiente ainda, né, que eu recebi o jogo pra poder fazer análise com calma, pra poder entender, pra poder jogar, então eu tô tranquilo nessa questão, mas a linha de conteúdos ainda, realmente, né, a gente sabe que o YouTube hoje não beneficia, ele não entrega o vídeo, se eu fizer um Patflix aqui, o terceiro episódio já não entrega mais, então não tem como fazer isso, mas tem como a gente sim trabalhar em cima do jogo, trazer um conteúdo que seja interessante pra quem pegou o jogo, pra quem não pegou o jogo, pra quem, enfim, pra todo mundo, pra todos os públicos, eu acho que a gente consegue trazer alguma coisa bem legal, tá? Lembrando, né, pra quem não sabe, o Mirage, ele é como se fosse um grande recomeço, isso eu já tinha jogado, bastante gente já jogou ele também naquele acesso que a Ubisoft deu antecipadamente pra gente, e ele é esse grande recomeço aí, né, porque eles prometeram desde lá atrás que eles iam voltar mais próximo das raízes dos Assassin's Creed clássico, né, a equipe da Ubisoft pelo mundo, tem várias equipes da Ubisoft pelo mundo trabalhando em vários Assassin's Creed, então tem um mobile, tem um que vai ser mais aquele negócio do RPG de ação, que nem foi aí o Valhalla, o Odyssey e o Origins, enquanto o Mirage, ele entra pra ser uma linha mais voltada pros Assassin's Creed clássicos, né, o 1, 2 e o 3, como eu falei, tem uma gameplay já aqui no meu canal, assim como muitos produtores de conteúdo também já tem gameplays do Assassin's Creed por causa desse acesso antecipado, mas agora é o jogo final mesmo, né, a gente sabe que a gente, como nessas experiências que as empresas fornecem pra gente, a gente normalmente pega o meio do jogo ali, a gente tem as ferramentas de trabalho, a ferramenta do jogo já mid-game ali, né, mas é todo um processo, falar sobre progressão, entender mais sobre a história, porque a história sempre vem uma pista em outra, um sinal em outro, mas agora a gente tem acesso à história, né, enfim, manos, deve ser o jogo aí que eu vou focar bastante essa semana pra trabalhar, pra que na outra semana a gente realmente fique focado no Spider-Man, né, e assim eu consigo ir acompanhando. E detalhe, ai, como é difícil minha vida, muito jogo, que cuzão, né, mas tá a foto, tá a coerinha. Mas era pra ter um terceiro jogo pra eu estar fazendo review, mas esse eu já nem aceitei, porque eu não ia conseguir, né, ia me sobrecarregar e eu ia acabar deixando algum jogo por passar, né, então vai ser um bom momento agora de eu me concentrar no Assassin's Creed. Tem um jogo entre o Assassin's Creed e o Homem-Aranha, tem dois jogos legais, entre o Assassin's e o Homem-Aranha, tem BGS, vocês vão no BGS também? Então tudo isso, mano, me obriga a ser bem focado e tentar fazer um bom trabalho aí com esse período, com essa oportunidade que eu tenho, tá bom? Então enfim, resumo da ópera, como já foi no Cyberpunk, como já foi no Spider-Man, agora no Assassin's Creed, me manda aí o que que você tá curioso, se você questiona a possibilidade de comprar ou não, se você tá esperando os reviews, o que que você tá esperando, qual que é o seu posicionamento, ou às vezes você tá cagando pro Assassin's Creed, pode acontecer também, eu não tô nem aí pra Assassin's Creed, eu acho pouco provável, né, por ser multiplataforma, pela legião de fãs que tem pelo mundo, pela expectativa que foi criada, eu acho que as pessoas estão curiosas, mas eu quero saber de você, no campo dos comentários, e isso vai me ajudar pra caramba a coordenar o meu conteúdo aqui. Caso você fique na dúvida, eu só sei lá no vídeo do Homem-Aranha, tem gente perguntando como que tá, por exemplo, a ativação do Venom, sabe? da roupa de Venom, né, do Symbiont, então assim, é nessa linha de conteúdo, né, a gente tá vendo aí uma cena de ação e tal, né, enfim, então vocês podem ficar à vontade realmente pra compartilhar as impressões de vocês, as dúvidas, e, enfim, e como que eu posso trazer um conteúdo que vai ajudar na sua experiência com esse jogo, você tendo ele ou não, tá, você jogando ele ou não, eu quero trazer um conteúdo que seja aí rico, interessante pra vocês, certo? Essa gameplay é bem bonita, né, tem Demoista que joga bem demais, né, esse é um dos exemplos, esse aí joga bem demais. Beleza? Mandem nos comentários, não esquece de deixar o seu like se você está ansioso, e se inscrever no canal, porque a gente vai começar logo, logo a nossa cobertura de Assassin's Creed Mirage, certo? Tamo junto, um beijo, fiquem bem, é nóis, até a próxima, e tchau. Ó que cena bonita que eu vou finalizar, irada, irada, tchau!